Na Band FM, quem ama não esquece. Existem histórias que nos fazem ter certeza de que o amor verdadeiro existe. Uma dessas histórias é a história de Rita Lee, cantora que faleceu no último dia 8 de maio, e do Roberto de Carvalho, esposo dela. Tudo começou em 1975, quando Rita, ainda jovem, recebeu uma fita cassete com a gravação de uma música do Neymato Grosso. Na hora, a cantora amou a melodia e quis saber quem era que estava tocando a guitarra que tanto chamou a atenção dela. Naquele momento, disseram que o guitarrista era um tal de Zezé e isso ficou na cabeça dela. Na mesma época, pouco tempo depois, Rita decidiu ir a um show de Neymato Grosso. Mas a apresentação acabou sendo cancelada no dia. Rita, então, foi dar uma volta perto da casa de shows e entrou no bar. No bar, tinha um moreno lindo, como ela disse, tomando cerveja. Rita ficou tão interessada no tal moreno que perguntou ao barman quem era aquele rapaz. Mas a única informação que conseguiu foi o nome dele. Roberto. E nada mais aconteceu naquele dia. Mais um tempo passou e nem Mato Grosso marcou um outro show. Esse aconteceu e quando a Rita estava na plateia, tomou um susto ao ver ali, em cima do palco, tocando guitarra, o moreno lindo que ela tinha visto dias antes tomando cerveja no bar. Tentando entender o que estava acontecendo, a Rita quis ir de todo jeito até o camarim depois do show. Ela contou que já estava pronta para sequestrar o homem que tinha achado lindo. Mas quando entrou no camarim, deu de cara com Roberto aos beijos com uma outra mulher. Para não dar bandeira, a Rita fingiu que não viu nada e dedicou sua atenção a conversar com o Neymar do Grosso, que depois acabou apresentando ela para o seu guitarrista Zezé. Ou melhor, Roberto. E foi aí que ela entendeu que aquele Zezé que ela tinha ouvido tocar guitarra e que tanto tinha gostado era também o Roberto, o moreno lindo que ela tinha visto no bar. Eles eram a mesma pessoa. Essas coincidências que só acontecem mesmo nas grandes histórias de amor. Empolgada com a descoberta e cheia de atitude, como sempre, Rita tomou a iniciativa e convidou o Neymar do Grosso e a banda para jantarem na sua casa naquele dia. O cantor percebeu na hora quem que Rita queria realmente encontrar e prometeu que naquela noite iria com Roberto até a casa dela. Rita ali preparou tudo. Faxinou, arrumou a casa, providenciou comidinhas maravilhosas, acendeu velas, colocou uma roupa bonita. Pronto. Parecia que ela estava sentindo que alguma coisa realmente importante estava prestes a acontecer. Quando Roberto chegou, Rita foi reparar num detalhe inusitado. A meia que ele estava usando. A cantora disse que achou linda e elogiou para ele, que tirou na mesma hora e deu de presente para ela. Tudo parecia ótimo e aí só foi melhorando. Depois do jantar, os dois começaram a tocar e cantar na sala. Para Rita, esse foi o momento. O momento em que ela percebeu que ali já tinha alguma coisa muito especial. Segundo ela, foi amor à primeira vista. Nem Mato Grosso contou que naquele dia também sentiu alguma coisa acontecendo e até preferiu sair de fininho para deixar os dois a sós. Rita ali e Roberto de Carvalho ficaram juntos já naquele primeiro dia. Dormiram de conchinha, como disseram, e nunca mais se separaram. No dia em que eles foram oficialmente apresentados, a história já foi escrita. No dia em que se conheceram, o romance começou e ali nasceu um amor que duraria para o resto da vida. No ano seguinte, veio a primeira parceria entre eles. Um filho, o Beto. Juntos em tempo integral, ela cantava e ele tocava guitarra. Juntos, eles passaram a escrever músicas que se tornaram verdadeiros hinos. A canção Mania de Você, por exemplo, foi a primeira parceria do casal e foi escrita depois de uma noite de amor. Rita contou que ele pegou o violão, ela pegou um caderninho e eles escreveram a música em cinco minutos. Feita de forma despretensiosa, se tornou a música mais regravada e mais tocada da Rita Lee. Depois veio o segundo filho, o João, e por fim o caçula, Antônio. E para o casal, tudo virava música, até as brigas. Uma vez, Rita teve uma crise de ciúmes de Roberto e armou um barraco daqueles. Os dois tiveram uma briga gigante e depois, ao perceber que tinha exagerado, ela escreveu um bilhete para pedir desculpas a ele. Roberto pegou esse bilhete, colocou uma melodia e se gravou cantando para ela. A música? Desculpe, Uauê, que se tornou outro grande sucesso da dupla. Foram tantas músicas que eles fizeram juntos, tantos sucessos, Baila Comigo, Cor de Rosa Choque, Lança Perfume, Doce Vampiro, Nem Luxo, Nem Lixo. Foram mais de cem, mais de cem músicas escritas em parceria por um casal que se amava cada vez mais. Claro, a vida não era só alegria. Rita nunca escondeu que enfrentou muitos problemas com o uso de drogas, abuso do álcool e admitiu que a situação esteve tão crítica em determinados momentos que chegou a beber na frente dos filhos. Nesses períodos mais sombrios da dependência química, ela contou que Roberto foi o seu porto seguro e disse que o via como uma torre de segurança. tanto que ele chegou a dar um ultimato para que a cantora começasse a se tratar. Talvez tenha sido ele e o amor dele os grandes responsáveis por ela ter conseguido. Em 1996, 20 anos depois de se conhecerem, Rita e Roberto finalmente formalizaram a união num casamento civil. Ao ser perguntada qual era o segredo para um casamento feliz, Rita disse que não é como uma receita de bolo para se seguir. Casamento, segundo palavras dela, é uma loteria cujo prêmio é um segredo. Fato é que os dois sempre mostraram o quanto foram apaixonados um pelo outro. Rita Lee fazia questão de sempre elogiar o marido e disse que além de bom parceiro musical, Roberto era um excelente pai, marido, amigo e namorado também. E contou que mesmo depois de tantos anos juntos, Roberto continuava mandando flores todas as semanas. Há dois anos, o casal participou de uma brincadeira em que um deveria entrevistar o outro. Rita então perguntou ao marido como ele conseguia aguentá-la durante tantos anos, já que segundo ela mesma, ela era uma mulher esquisita, ex-presidiária, ex-AA dos alcoólicos anônimos, ex-NA dos narcóticos anônimos, que não sabia cozinhar, que era cinco anos mais velha, sem peito, sem bunda e fumante. Roberto, com a simplicidade de quem ama, respondeu assim. Sou teleguiado pela Paixonite há 44 anos. Espero que tenhamos pelo menos mais 44 anos pela frente. Só consigo visualizar a antítese do que está nessa confissão. Quando você se declara esquisita, vejo o original e genial. Ex-presidiária por injustiça, vítima da repressão. Não precisa cozinhar, eu cozinho pra você. Os peitos amamentaram nossos três filhos. Cinco anos mais velha? Não, mais antiga. E você sabe o quanto eu adoro antiguidades. Tenho Vênus em Capricórnio, que sempre vai me ajudar a revelar essa sua lua em virgem, que vejo se manifestando aí, nessa confissão. e quanto aos alcoólicos anônimos e narcóticos anônimos, bom, porcarias acontecem com todo o mundo. Foram 46 anos. 46 anos de uma história única, linda e muito especial. 46 anos, três filhos, dois netos, dez álbuns e mais de umas centenas de músicas. Ritali nos deixou no dia 8 de maio de 2023, aos 75 anos, depois de lutar contra um câncer no pulmão. A rainha do rock brasileiro morreu em casa, cercada de amor da sua família, do jeitinho que ela queria. uma linda história de amor estrelada por Rita Lee e Roberto de Carvalho. Podemos dizer que são almas gêmeas e que esse amor continuará por toda a eternidade. o 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 Obrigado.